O show de uma diva pop serve como emboscada pra capturar um serial killer nesse novo filme do mestre das reviravoltas, o M. Night Shyamalan. E a premissa do filme até que é muito boa, os atores são capacitados e a história começa bem. Mas assim como o filme Os Observadores, dirigido pela Ishana Shyamalan, que é basicamente a filha do M. Night Shyamalan, e aliás já fiz dois vídeos sobre Observadores depois de dar uma olhada, a armadilha que a gente vai falar hoje sofre dos mesmos erros de Observadores porque é um filme que tenta se estender demais do que precisava. Então assim, ele entrega uma história interessante, mas essa história nunca sabe quando chegar ao fim. E às vezes menos é mais, sabe? Mas parece que a família Shyamalan não entende isso. E hoje eu quero falar sobre esse filme sem spoilers, do começo pra quem ainda não assistiu, e da metade pro final com spoilers pra debater um pouco sobre o que eu achei desse viravoltas, as trocentas de viravoltas no caso, e desenrolar aí o que é legal e o que não é tão legal nesse filme. Mas antes de começar a falar sobre ele, deixa o like, é muito importante. Escreve aqui no canal pra próximos conteúdos e série de filmes que eu aposto que vai gostar do meu conteúdo. E não esquece de também colocar nos comentários se você pretende assistir o filme, ou se você já assistiu sua opinião dele. Quero muito saber o que vocês têm a dizer. O M. Night Shyamalan é um cara 880. Muita gente gosta dos projetos dele e muita gente odeia os projetos dele. E eu sou aquela pessoa que fica em cima do muro, sabe? Eu sou diferente dos outros garotos. Não, brincadeiras à parte. Eu acho que ele tem bons projetos, mas ele também tem projetos ruins, né? E eu estou falando de você, fim dos tempos. E também de Avatar. Esses dois a gente pode fingir que nunca existiu. Mas também a gente não pode esquecer dos projetos bons, como Fragmentado, Sextos Sentidos, Sinais... Até mesmo A Visita, eu gosto muito. E claro, me julguem, tá? Mas batem a porta, eu não acho o filme tão ruim, quanto algumas pessoas dizem. Eu acho que é até um filme bem gratificante. E agora ele retorna aos cinemas com Armadilha, que não fica entre os piores e também não fica entre os melhores. Ele tá no meio termo. E na trama nós vemos o Josh Hartner interpretando o Cooper, um pai amoroso da Filadélfia, que leva sua filha Riley ao show da diva pop favorita dela, a Lady Raven. E o Cooper acaba percebendo que esse estádio que tá rolando o show tá repleto de policiais. E até questiona um vendedor de camiseta sobre o que tá rolando. E esse vendedor conta pra ele que esses policiais estão atrás do serial killer ou açougueiro. E que todo esse show é uma grande buscada pra capturar ele. E no caso, o açougueiro é o próprio Cooper, então ele caiu numa grande armadilha. E agora ele vai tentar várias maneiras de fugir desse estádio, só que aos poucos a gente vai ver as tentativas dele falhando. E ele nunca desistindo de encontrar um jeito de escapar. Tudo isso sem alertar os policiais que estão lá dentro e também sem alertar a Riley que tá alienada no chão, mas ao mesmo tempo tá bem atenta no pai dela. E assim, isso tudo que eu acabei de contar tá no trailer, tá? Não é um spoiler, apesar que também pode ser considerado um spoiler, mas se for um spoiler o trailer já entregou esse spoiler. Mas não se preocupem, tá? Porque a gente descobre que o Cooper é um serial killer nos primeiros 10 minutos do filme. Então também não tem muito o que desenrolar. A trama do filme é basicamente essa. E o legal do filme é que ele não entrega muito o que acontece no final do segundo ato e no terceiro ato. Que realmente eles não colocam nenhuma das cenas no trailer. Então é algo novo que você vai assistir sem saber o que vai acontecer. Mas é algo que novamente eu digo, Jesus, é tanta reviravolta. E o mistério é desenrolado de uma maneira sem emoção. Parece que o Shyamalan tava fazendo algo quente. Ele não tava muito empolgado pra fazer algo mirabolante. Então ele foi fazendo algo ali soft. Nada muito uau. E não me entendo mal, tá? A direção do Shyamalan aqui no filme tá boa. Ele tá bem inspirado pra criar algumas cenas. E ele conseguiu dar um destaque ótimo pra filha dele. Que é uma atriz bem fraquinha pra medíocre. Mas é uma boa cantora. Pena que as músicas que ela escreveu pro filme não chegam a ser marcantes. Só a primeira de abertura e outra ali que acontece no meio do filme que consegue realmente cativar a gente. Mas a maioria é super esquecível. E nem servem pra complementar a história do filme. Quando ela disse que ela escreveu as músicas baseado no que o filme seria. Eu achei que as músicas complementaram a história, mas nem isso acontece. Elas só foram músicas pra tentar promover a carreira da Salika como cantora. Mas olha, aposto que a carreira dela não vai alavancar mesmo depois desse filme com essas músicas. Porque... Eita, musiquinhas fracas. Só que assim, o filme ganha pontos positivos graças ao Josh Hartner, que é a alma e o coração dessa história. O Shyamalan conseguiu esplanar a capacidade performática do Josh. Trazendo aquele sorriso assustadoramente charmoso. Com aquela cara de maldade que era sempre cortada ali ao meio. Que ficava do lado direito da tela. Então, todo o corte que o Shyamalan deu pra trazer a maldade do personagem Cooper. Conseguiu ser bem impresso na tela. Ao mesmo tempo que a gente também conseguia ver um lado mais paternal dele. Um lado mais amoroso que ele tinha com a Ryan. Então, a gente conseguia ver a maldade e também a bondade dele. E como isso, no final das contas, entraria em conflito na própria cabeça dele. Então, eu achei interessante essa parte que o Shyamalan conseguiu trazer pra gente. Ao mesmo tempo que o Josh também foi muito capacitado pra interpretar esse protagonista. Então, parabéns pros dois. O problema realmente aqui fica pra história. Porque a gente sabia onde ela ia começar e onde ela ia terminar. E mesmo sabendo onde ela ia terminar, o final ainda foi mais surreal do que eu esperava. E o pior de tudo é que se fosse um final uau. Que me deixasse de boca aberta, surpreso e, sei lá, pensativo. Eu falaria, ok. Mas é um final que não tem tensão, sabe? A tensão do filme se dissipa logo nos 30 primeiros minutos. Eu sinto que a história aqui se daria bem como um episódio de Criminal Minds de 45 minutos. Porque é uma história interessante pra ser desenvolvida rapidamente. Mas, pro cinema, o nível de empolgação vai diminuir na medida que a gente vai vendo as cenas sendo apresentadas. E a resolução do Por que o Cooper é um Serial Killer também não é uma das melhores. É até um pouco tosca. E é isso. É um filme divertido que você consegue assistir ali sem muita pretensão. Mas não espere encontrar algo mirabolante, igual, por exemplo, foi fragmentado. Você não vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar só um divertimento pra você assistir num cinema ou, quem sabe, assistir em casa. E nada mais que isso. Eu acho que é um filme competente, mas com problemas. É isso que eu tinha pra dizer sem spoilers. E a partir de agora eu quero desenrolar um pouquinho com spoilers aí sobre o filme. Então, antes de continuar, não esquece de colocar o emoji de hoje. Que é uma faquinha. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra o próximo conteúdo do esteliz de filmes. E comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme que eu quero muito saber. Depois de tentar fugir do show de várias maneiras. Sendo uma delas empurrando uma mulher na escada. Ou fazendo a outra mulher ser queimada com óleo quente. O Cooper percebe que não ia conseguir escapar dali facilmente. Então, ele bola um plano pra conseguir ali entrar no backstage. E ele conversa com um dos produtores da Lady Raven. E fala que a Riley tinha leucemia. E isso convence esse cara a levar a Riley pra ser a dream girl do show. Que ia subir no palco. E também teria um momento com a Lady Raven. E claro, teria acesso aos bastidores. E nos bastidores o Cooper poderia fugir ali mais facilmente, né? Só que o Cooper não consegue fugir facilmente como ele imaginava. Porque também tinha policiais nos bastidores. E ele faz o quê? Se revela o serial killer pra Lady Raven. Fala, minha filha cena me tirou do show agora. Ó, esse cara que tá preso aqui, ó. O Spencer tá ferrado, ele vai morrer com monóxido de carbono. E você vai ser a culpada. E a Lady Raven... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Eu preciso te ajudar, então! Mentira, ela não faz isso. Mas essa Leica atua tão mal que tadinha, né? É. Ai, Deus. Só o pai dela mesmo pra escalar ela pra um filme. Porque qualquer outra pessoa só nunca escalaria ela. Ai, meu Deus, eu vou pro inferno. Mas... A Lady Raven consegue ajudar o Cooper a sair do estádio dentro da limusine. E a Lady Raven dá uma despertona e fala pra Riley que ela quer conhecer a casa dela. E a Riley fica super empolgada. Só que assim, o Cooper fica puto, né? Mas mesmo assim, ele deixa ela conhecer a casa. E aí a gente conhece a Rachel, que é a esposa do próprio Cooper. E também a gente conhece o filho mais novo dele, que não fede nem cheiro aqui na história. E assim, quando as coisas parecem que estavam caminhando pra chegar num final, a gente percebe que a história começou a andar em círculos. Na verdade, eu tava andando em círculos ali no estádio, né? Porque a forma do Cooper escapar era basicamente sempre uma coisa. Ele saia do lugar, voltava pro lugar. Saia do lugar, voltava pro lugar. Parecia que tinha mais gente andando durante ali o show do que assistindo o próprio show. Então, sei lá, era complicado. E o Cooper também ficava toda hora indo e vindo. E a gente percebe que depois de tantas indas e vindas, o Cooper se tornou escorregadinho no nível onde ninguém conseguia capturar ele. Porque ele sempre tava um passo à frente de todo mundo. E nesse ponto, o filme já tava começando a ficar um pouquinho desinteressante na minha visão. E como eu disse, ele se estendeu demais do que ele deveria, né? Então é um dos motivos dele estar desinteressante. Mas não tava ruim, tá? Só desinteressante. É diferente de Ruth. E assim, eu confesso que eu gostaria de ver uma coisinha com sangue nesse filme. Acho que seria muito legal. E eu até confesso que eu acho que a river à volta do filme seria melhor se a própria Riley fosse assassina e o pai estivesse encobrindo e a mãe estivesse encobrindo. Ou talvez toda a família fosse uma família de assassinos. E a Lady Raven entrasse na casa achando que ela ia entregar ali o Cooper pra família e a família do nada. E a gente descobrisse que a família inteira é composta por assassinos. Gente, ia ser muito doido. Muito melhor do que o final que acontece aqui. Mas enfim, essa é a minha opinião. Nesse último ato, a gente vê que a Lady Raven consegue pegar o celular do Cooper, entra no lavabo e faz uma live no Instagram. E ela pede pros seguidores dela libertarem o Spencer. E eles conseguem fazer isso. Só que assim, eu fiquei pensando. Meu Deus do céu. Uma figura pública conseguiu entrar no Instagram em 10 segundos. Não teve nenhum nível de autentificação na conta dela. Que assim, na minha conta, que sou uma pessoa normal, tem 15 autentificações. Eu não consegui entrar no meu próprio celular, no meu Instagram. E ela conseguiu entrar facilmente. Mas tudo bem, magia do cinema. Vamos pensar nisso. E ela também conseguiu entrar numa live e conseguiu salvar uma pessoa em apenas 5 minutos. Eu entendi que talvez o filme quisesse fazer uma crítica ao mercado de entretenimento. Onde o celular tem poder de matar uma pessoa. No caso, o Cooper poderia matar uma pessoa com um toque ali no celular. Mas também, o celular tem poder de salvar uma pessoa. Como, por exemplo, a Lady Raven conseguiu salvar o carinha. Então, pode ser uma crítica que o filme quis fazer. Mas é uma crítica aqui também, né, gente? Não é uma grande crítica, né? Uma coisa que qualquer diretor poderia fazer. A Malone já fez coisas melhores. E assim, nesse ponto da história, tinha muita coisa surreal acontecendo. Mas eu pensei, ah não, o surrealismo já deve estar acabando. E a gente vai ter um final aí nos próximos minutos. Mas eu estava errada, gente. Eu estava errada. Já que o Cooper consegue capturar a Lady Raven, ele tenta sair com ela da casa. A família acaba aparecendo ali na frente do carro dele. E a Lady Raven usa o perfil psicológico dele contra ele mesmo. E ela aprendeu isso com a gente da FBI, a Josephine Grant. E essa gente da FBI também, gente, não fedeu nem cheirou na história, né? Uma zera esquerda total aqui. Apareceu pra fazer carão, pra ficar de braço escurjado. Jurando que ela teria uma história com o Cooper. Uma história profunda, que conectasse os dois do passado. Mas não, teve nada. E assim, nesse momento eu pensei, nossa, a polícia finalmente vai capturar o Cooper. O filme vai acabar. Não ia ser um final tão bom. Mas também não ia ser um final tão cagado, igual foi o final original do filme. Mas assim, não, não era um final. Eu estava a ser enganado. Nunca é um final no filme do Shyamalan, né? Precisa de mais cinco reviravoltas ainda. E essa era só a primeira. Ou a quinta, ou a terceira, sei lá. O Cooper, então, consegue escapar da polícia, sequestra a limusine da Lady Raven com ela dentro. Ele prende ela ali, ela consegue escapar muito facilmente. Gente do céu, o Shyamalan realmente estava inspirado quando escreveu o roteiro pra esse filme. Porque ele fez a filha dele aparecer em umas cenas que ela nem necessariamente precisava aparecer. Era só pra realmente mostrar, ah, ela está na tela do cinema. Porque assim, não faz sentido algumas cenas. Ela quebrando ali o negócio da limusine, puxando. Aquela limusine era o quê? Barata, né? Uma limusine alugada num lugar furreco pra conseguir quebrar tão facilmente. Tem umas coisas que acontecem que eu fiquei... Meu Deus do céu, tudo bem. Era um pai querendo engajar a carreira da filha. Não vou julgar, não vou julgar, não vou julgar. Faria o mesmo. O que a Nepple Baby se não faz em Hollywood ultimamente, né? Tem que focar em Nepple Babies bons. Como, por exemplo, o Zoe Kravitz, que fez ali Pisque Duas Vezes. Gente, que filme bom. Não posso desenvolver muito aqui, mas vocês vão ver o vídeo aqui. Pelo amor de Deus, assistam o meu react desse filme. É o react do trailer que eu fiz. Ai, gente, que filme bom dos melhores que eu achei esse ano. Nem deveria estar comentando sobre ele nesse vídeo, mas ela é uma Nepple Baby que fez o trabalho dela certo dirigindo aquele filme. Pisque Duas Vezes, então... Ai, filme bom. Só isso. Só repetindo. Mas assim, voltando ao ponto, a Lady Raven consegue escapar facilmente das mãos do Cooper. E eu nunca vi um serial killer ser tão banana igual o Cooper é. Serial killer que, assim, mata, desmembra as pessoas, mas é banana no nível que eu não consigo explicar. Não quebrou a porta do banheiro pra tirar a Lady Raven de lá. Não foi capaz ali de matar ela quando ele pôde. Simplesmente, gente, que serial killer banana é o Cooper. Só servia pra sorrir, né? Porque pra matar mesmo a gente não viu nada. Mas assim, o filme parecia novamente que tava chegando ao fim, que os policiais iam capturar ali o Cooper na limusine. E novamente seria um final muito melhor do que o final original. Só que não, o Cooper consegue escapar de novo. Ai, que horror. E a gente finalmente, graças a algum Deus, chegamos na reviravolta final. Onde o Cooper fica frente a frente com a esposa dele, a Rachel. E ele confronta ela sobre ela ser a culpada por ele ser capturado. Ela achou ali que ele tava traindo ela numa certa noite. Ela seguiu ele. E ela acabou percebendo que, na verdade, o Cooper era o açougueiro que tava matando as pessoas. E ela mesma implantou os ingressos ali do show da Lady Raven numa das casas seguras que ele usava pra fazer as crueldades dele. E o Cooper, quando descobriu isso, ficou puto ali e ameaçou a Rachel. Sem camisa. O porquê sem camisa? Eu não entendi o porquê sem camisa. Mas ele tava sem camisa. A gente pode pensar que ele tirou a camisa pelo toque, que ele não queria sujar a camisa de sangue. Podemos. Mas ainda é sujar a calça de sangue? Por que não tirou a calça também, se for tirar a camisa? Eu não entendi muito bem o porquê ele tirou a camisa, pra ser sincero com vocês. Mas que isso eu ia pra julgar. Não vou julgar. Eu falando que eu não vou julgar e eu julgando tudo, né? É incrível, o meu jeitinho. Só que assim, antes do Cooper matar a Rachel, ela serviu pra ele um pedaço de torta. E essa torta tava envenenada com o veneno que ele usava pra apagar suas vítimas. Enquanto o Cooper tava dopado, ele até teve umas alucinações com a mãe dele. E essa mãe foi muito recorrente na história do filme. E a gente pode pensar que ela foi a base pra sociopatia do Cooper. Já que essa sociopatia tá muito ligada aos traumas de infância dele, que a gente não viu, tá? A gente não sabe muito bem que traumas são esses. Mas esses traumas tão ligados a punições que ele recebeu na sua infância. E como ele converteu essas punições em algo mais psicológico pra vida dele. Só que assim, nunca fica muito claro o trauma. Quando aconteceu o trauma. Em que momento que ele começou a matar. Eu imagino que a mãe dele pode ter sido a primeira vítima dele. Por isso ele tem essas memórias recorrentes com ela. E ele se sente culpado. Mas ao mesmo tempo ele matou a pessoa que machucava ele, ele psicologicamente. Eu acho que pode ter muito isso aí nessa história. Só que assim, isso é algo que eu tô teorizando. Não é algo que tá implícito no filme. E eu não sei pra vocês, mas o Cooper me passa uma vibe bem Norman Bates. Então seria uma explicação legal que o Shyamalan poderia ter dado. Pra tentar ali concluir algumas lacunas, né? Que o filme tem. Só que ele preferiu deixar de lado isso. E só prosseguir com a história com mais uma reviravolta. Enfim, é isso. Porque como se já não bastasse, sei lá, seis reviravoltas até agora. Teria uma sétima, né? E assim, o Cooper acaba sendo capturado pela polícia finalmente. E claro que a polícia é composta por um bando de molenga, um bando de bunda mole. Que deixaria o Cooper ali escapar de novo. E a gota d'água pra mim foi ver o Cooper sendo levado algemado. Ele pega ali a bicicleta da Riley que tava jogada no jardim. Levanta essa bicicleta. E parece uma cena super normal do toque dele, né? Ele tem toque, então assim. Ele deixaria a bicicleta ali em pezinha e continuaria a vida dele sendo preso. Mas não, ele arrancou um dos raios da bicicleta e usou um desses raios pra conseguir soltar as algemas ali no camburão que ele tava sendo levado. E não tinha um policial ali no banco de trás com ele. Um policial! E o filme acaba com ele dando uma risada e a história se encerra nesse ponto. Com uma possibilidade de ter uma sequência. Espero que não tenha. E assim, são tantas perguntas que eu tive nesse momento. Por que que os policiais não fizeram uma vistoria novamente e a gente ia colocar ele no carro? Por que não foi nenhum policial com ele ali no banco de trás? Como que ele conseguiu arrancar o raio da bicicleta? Se já tentaram tirar aquilo, é duro pra caramba, você ia fazer muita força. E ele tirou na maior facilidade que a gente nem viu. Eu acho que se esse filme fosse sobrenatural, poderia ser muito mais explicativo do que o que a gente viu. Tipo, foi algo totalmente surreal. E de todas as coisas surreais que eu vi até agora no filme, essa foi a pior. O filme então estabeleceu aí ao longo da história o jogo de gato e rato da doutora Grant com o Cooper. E a gente vê que esse jogo de gato e rato não chegou ao fim. Porque provavelmente o Cooper escapou no final e vai continuar a matança dele. Vai continuar procurando talvez a esposa, a doutora Grant. Não sei o que vai acontecer depois disso. Mas o Shyamalan deixou essa pontinha solta pra quem sabe fazer uma sequência. Porém, eu acho que já tá bom. Acho que o Papai Shyamalan não conseguiria fazer um filme melhor do que esse daqui que ele já fez. Imagina uma sequência desse filme com o mais prazer de ser viravoltas e virar um vidro 2. Porque vidro foi uma pataquada, né? Mas enfim, eu adoro as farofadas do Shyamalan. Sempre apoio elas. Se ele lançar um próximo filme, estarei assistindo. E a armadilha é uma farofada problemática, mas é uma farofada divertida e é isso que importa. Quando chegar no streaming, podem ter certeza que estarei assistindo novamente. Vou dar streaming novamente e ver a Salika com aquela base ali. Parecia um reboco na cara dela. Poderia ter feito parceria com uma marca de maquiagem de tanto reboco que a Salika usa na cara. Ai meu Deus, como eu sou péssimo. Eu não vou pro céu. Mas é isso, né? É divertido, bobo, problemático. Mas é a Papai Shyamalan entregando coisas que o Papai Shyamalan sempre entrega pra gente. Muitas sem viravoltas e uma história complicada. Me contem o que vocês acharam de armadilha. Coloca nos comentários. Deixa o like que é muito importante. O emoji de hoje aqui pra terminar esse vídeo é... Uma exclamação vermelha. É, não sei porque eu pensei nesse emoji, mas eu quero uma exclamação vermelha nos comentários pra saber que vocês acham até esse ponto. Deixa o like que é muito importante. Escreve aqui pra próximos conteúdos. Eu fico por aqui. Grande beijo, gente. E tchau. E tchau.